Entre, por favor, Sr. Duran. Daqui a pouco, algum dos membros da família Monterrúbio vai atender. Ah, eu vou trazer um café. Obrigado. Como gosta do seu café, Sr. Duran? Com creme, açúcar... Muito prazer. Sou a Renata Monterrúbio. Bem-vindo à empresa. Augusto Duran. Um prazer te conhecer, Renata. Sente-se, Augusto. Eu posso te chamar assim? Sim, com certeza. Eu te chamei pelo nome antes. Isso é verdade. Como prefere o café? Como você toma? Com adoçante e creme. Que coincidência. Eu também. É sério? Que legal. Eu tô vendo que já trouxeram a pasta. Aí você vai encontrar todos os pacotes de exportação que administramos pra União Europeia, as tarifas alfandegárias e os seguros de transporte que nós administramos, claro. Tudo isso você pode checar e revisar. E vai ver que está nas melhores mãos. Muito bom ver que a sua empresa é tão profissional. E não é somente isso, sabe? Nossa empresa tem uma política de manter um contato direto com o cliente, sabe? Caso haja algum imprevisto, tem alguém com quem possa reclamar. Mas espero que nada dê errado. Porque reclamar com uma mulher tão bonita como você será muito difícil. Obrigada. Mas mesmo assim pode reclamar. Tá bom. Quer que eu explique os pacotes ou prefere levar a pasta pra sua casa e analisar? Prefiro levá-la. Tudo bem. Eu analiso tudo e quando tomar uma decisão, ligo pra você. Pode ser? Por mim pode ser. Bom. Foi um prazer te conhecer, Renata. Igualmente. O prazer foi meu. Posso fazer uma pergunta pessoal? Sim, claro. Está com algum problema? É que veja nos seus olhos uma certa tristeza. Bom, você é um homem bem observador. Sim, eu tive um problema, mas já está tudo bem. Muito obrigada por perguntar. Eu aguardo. Foi um prazer. O prazer foi meu. Boa tarde. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto